Ei, é Geoge e Tita para chegar e resolver Ei, 45, pra nossa cidade crescer A Lota Peruá, a hora da mudança chegou Chegou, chegou, é Geoge e Tita 45, juntos podemos mais Geoge é o nosso prefeito É sério, ele vem chegando para transformar Geoge, o que ele fala diz e realiza Ele quer sempre o bem do povo de Itaperuá Eu tô com ele e não abro mão Gê-oge 45 é o voto de coração Vamos pra frente sem olhar pra trás O futuro dessa terra nosso povo é quem faz Gê-oge é a gente da gente Tá misturado com o povo Pois juntos podemos mais Em cada rosto e cada cidadão Já tem um 45 batendo no coração Êêêêêêê É Gê-oge e Itaperuá pra chegar e resolver Êêêêêê Vota em Genoge porque quer transformação Quarenta e cinco, quarenta e cinco